As fortes chuvas em Petrópolis, na região serrana do Rio, deixaram dezenas de mortos e um verdadeiro cenário de destruição na região. Após a vinheta, você verá imagens inéditas da tragédia. Meu Deus do céu! Após as fortes chuvas que atingiram Petrópolis, a cidade registrou mais de 260 ocorrências de deslizamento. No Morro da Oficina, no Alto da Serra, a estimativa é que 80 casas tenham sido afetadas e segundo algumas fontes, mais de 67 pessoas morreram. E a tendência é que esse número suba ainda mais. Confira agora as imagens feitas por moradores, que registraram a força das enxurradas em diversos pontos do município, inclusive o grande deslizamento. Gente, olha! Filma, filma! Meu Deus! Meu Deus! Olha, olha! Filma! Olha só! Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus! Misericórdia! Meu Deus do céu! Eu ainda pensei em ir embora aqui, cara! Caiu a ponte toda aqui, ó. Tudo sujo de lama, que parceiro. Dos dois lados, né? As pontes foram todas embora, cara. Pontes foram todas arrancadas. Todas aquelas pontezinhas bonitinhas de Petrópolis. Tudo foi para o saco. Ficou uma ou outra pilastra. Aqui desabou uma barreira gigantesca. Caraca! Uma casa ali, ó. Um boneco. 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 E aí Gente, meu Deus do céu! Cuidado! Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! Meu Deus do céu! 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 Meu Deus do céu!